Shalom, meus amados! Eu sou o pastor Maurício Bulcão Souza e venho aqui hoje para falarmos de um assunto muito delicado. Eu quero que o seu coração esteja aberto, a sua mente esteja aberta para essa mensagem. Meus queridos, eu queria dizer primeiramente que tudo o que eu vou falar aqui é baseado na Palavra de Deus, a Bíblia. Se você não crê que a Bíblia é a Palavra de Deus, se você crê que a Bíblia tem algumas coisas que são verdade, outras não, então essa mensagem não é para você. Eu como pastor e também teólogo, eu já estudei muito e eu sei que a Bíblia comparada, eu não vou entrar em detalhes aqui, mas desde os primórdios ela não foi alterada, ainda mais pelos documentos achados no Mar Morto. de comparação é questão de 0,000 poucos por cento de perdas. Então a Bíblia está ali intacta e é o poder de Deus para aqueles que estão sendo salvos. Então eu queria falar, gente, de Maria, a mãe de Jesus. Sim, eu quero falar de Maria. Tem alguns assuntos que a gente não pode falar, né? Não pode falar de dinheiro, não pode falar de Maria, não pode falar de santo, idolatria, olho e ungido para o lado dos evangélicos. A gente não pode falar vários assuntos, mas eu quero falar sobre Maria de uma maneira boa, que não ataque nenhuma religião, porque o objetivo não é esse. O objetivo é abrir os nossos olhos para a gente saber o lugar de cada um ali na Bíblia. Por que a gente abre a Bíblia e a gente encontra vários santos no Antigo Testamento e que a gente tem que imitar, não é? A gente tem que imitar a fé de Abraão, a gente tem que imitar aquela perseverança de Jó, não é verdade? Então por que também não imitar a servidão da abençoada Maria, que foi mãe de Jesus? Todo mundo conhece a história, uma menina ainda, gente, adolescente, e o arcanjo Gabriel aparece para ela, para pedir permissão a ela, para poder nascer aquele que salvaria todos nós. E Maria diz, eis aqui uma serva do Senhor. Já imaginou uma menina de 14, 15, no máximo 16 anos, aceitando isso? Que exemplo para todos nós. Por isso que Jesus diz que ela seria abençoada para sempre. Então, gente, aí Jesus vai nascer completamente cheio do Espírito Santo, porque Maria, ela era virgem. Ela não tinha conhecido José ainda, como a Bíblia diz. Porque depois disso, ela terá outros filhos, e a Bíblia também prova isso. Mas naquele momento ali, ela vai ter o Salvador. Ela vai ter Jesus. E a partir daquele momento, é importante dizer, o anjo não aparece nenhuma vez mais para Maria. Ele aparece para o homem da casa. Ele aparece todas as outras vezes para José. José, pegue sua família e fuja. José, pegue sua família e volte para essa região. Vocês podem observar na Bíblia. Maria, ela precisava da permissão. E ali nasceria Jesus. Por que eu falei isso? Por que, gente? Só há um intercessor. Só há um mediador entre o homem e Deus, que é Jesus Cristo, homem. Está escrito assim na Bíblia. Só há um. Não adianta. A gente não pode orar para mais ninguém. Não adianta, gente. Eu sei que existe a fé católica que crê na ascensão de Maria. Crê que Maria não morreu, que ela foi ascendida aos céus. Isso não está na Bíblia. Mas isso, acredita-se que está em livros apócrifos. Livros apócrifos são aqueles que não são do cânon bíblico. Pronto. Vamos supor que ela tenha ascendido aos céus, que a Bíblia não relata a morte de Maria. Ainda assim, a gente não pode orar para ela. Vejam, a Bíblia trata duas pessoas que foram arrebatadas ao céu. Elias e Enoque. E a gente não ora a eles. Por quê? Por que não? Porque a Bíblia diz que só há um intercessor. E esse intercessor, vejam, ela não diz que é Jesus Cristo Deus. Ela fala que é Jesus Cristo homem. Por quê? Porque Jesus Cristo, na forma de homem, ele ganhou esse poder. Tudo ficou abaixo dos seus pés. Quando ele foi sacrificado naquela cruz, ele pagou o preço. Ninguém mais pagou o preço. Aí, eu tenho um testemunho para contar. Eu cresci, nasci e fui na adolescência, juventude, na fé católica. Eu ia para a igreja e tal. Então, na hora eu rezava, como assim chamava. E rezava o Pai Nosso, rezava a Ave Maria. O padre dizia para perdoar os pecados. A gente rezava tantos Avemarias, tantos Pais Nosso. E ali, eu ia, né, orando, rezando. E no momento, eu falava, como começa, Ave Maria cheia de graça. Até aí, na palavra, ela realmente é cheia de graça. Não é? Ela está no céu, com certeza, absoluta. Uma mulher santa em Jesus Cristo. E tirando o lado de não poder orar para ela, essa frase estava completamente ok. E aí, quando eu rezava a segunda parte, algo me incomodava. Quando eu recitava Santa Maria, Mãe de Deus, algo me dizia que eu estava cometendo uma heresia, uma blasfêmia. Eu falei, como assim, Mãe de Deus? Foi aí que eu comecei, gente, a estudar a Bíblia. E pedindo o auxílio do Espírito Santo, Ele me preencheu. Eu fiz assim, meu Deus, só há muito excessor. E a palavra diz que todos aqueles que receberam Jesus ganharam o direito de serem chamados filhos de Deus. Em algumas versões, Ele deram o poder, que é o Espírito Santo, de ser chamado filho de Deus. É Jesus. É tudo sobre Jesus. É tudo sobre Ele. Aí, eu comecei a dizer, como eu posso pedir essa intercessão como eu posso colocar alguém num patamar igual ao de Jesus? Não. Olhe bem, Maria nasceu há um pouco mais de dois mil anos atrás. Vocês concordam? Jesus Cristo nem nasceu. Ele é. Ele sempre existiu de eternidade em eternidade. Deus, Jesus Cristo e o Espírito Santo sempre existiram. Como a gente pode colocar alguém no mesmo patamar? Entendam vocês aqui. Eu não estou atacando ninguém. Estou querendo abrir seus olhos para vocês. voltarem o seu coração para Jesus Cristo. Eu não estou dizendo aqui nem de maneira alguma difamando Maria, que foi uma mulher santa, que foi a mãe de Jesus Cristo homem naquela época, não a mãe de Deus. Ela foi usada pelo Espírito Santo. Ela não foi concebida pelo Espírito Santo. Maria, ela nasceu de uma mãe do pai. E aí, eu entro na outra história. Vocês lembram que uma vez Jesus, João Batista, ele falou aos seus discípulos assim, vai lá, vai lá e pergunta para ele, para Jesus, se ele realmente é o Messias ou se haveria outro. E aí Jesus diz assim, vejam, os cegos estão vendo, os surdos estão ouvindo, ei, os coxos estão andando. Vai lá e diz a ele. Aí depois ele vira para a multidão e diz assim, João Batista, não há ninguém, vou repetir, não há ninguém nascido de homem e de mulher e seja maior do que ele. Gente, isso inclui Maria. Eu sei que muitos não querem ouvir isso, mas isso inclui Maria. Nascido de homem, Moisés, Abraão, todos os discípulos dele, Maria, todos os outros. Ninguém era maior do que João Batista. E para você entender isso, você vai em Lucas 1, o nascimento dele. Ele nasceu cheio do Espírito Santo já no ventre. O Espírito Santo englobava João Batista. Por isso ele era o maior de todos. O maior de todos. E nós que temos o Espírito Santo dentro, que é a segunda parte que ele fala, ele fala aí vocês. E ainda assim, o menor no reino dos céus, que somos nós, que recebemos Jesus, é maior do que ele. Vocês estão me entendendo? Nós com o Espírito Santo somos maiores do que todos aqueles por causa do Espírito Santo, incluindo Maria. Obviamente, depois que Jesus morreu, Maria com certeza recebeu o Espírito Santo e também ficou muito grande. Eu não tenho a menor dúvida disso. Mas, gente, a gente precisa dizer, porque Jesus diz assim, vocês estão assentados comigo nas regiões celestiais. Não é com mais ninguém. É com Jesus, o Cristo. Vocês se lembram como começa o Evangelho segundo João? Ele vai dizer assim, Se a palavra era carne, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus, e a palavra se fez carne e habitou entre nós. Ou seja, se a palavra estava no início, se a palavra era carne, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus, e ela habitou entre nós, A palavra é Jesus Cristo. A palavra é Jesus Cristo sempre existir. Não tem como a gente colocar ninguém, ninguém, frente a Jesus Cristo. Ele é o único intercessão. E aí, gente, eu fico imaginando, Coitado, né, desses santos, dessas pessoas que morrem com Jesus Cristo quando estão no paraíso, Maria lá, Porque eu fico imaginando Maria no paraíso, porque ela está no paraíso, E ela ressuscitará naquele dia que Jesus Cristo vir, E conviverá com a gente, os santos em Jesus Cristo, para toda a eternidade. E imaginando como ela vai atender tanta oração. Eu estou aqui orando, aí tem a novena de Nossa Senhora de alguma coisa, Tem a novena de Nossa Senhora de Fátima, tem outra lá, Aí uma pessoa lá no Afeganistão está rezando por Maria, Como é que ela vai ouvir todo mundo? Como é que ela vai saber o que cada um está pensando? E como é que ela vai consertar a vida de cada pessoa atendendo um pedido? Percebam isso. A não ser, e você que está me ouvindo com todo o amor, eu digo, tanto pensar, A não ser que você acredite, Ou esteja colocando os atributos que são unicamente de Deus, nela. A onipresença, para ela estar em todo lugar, né, para poder atender cada oração. A onisciência, para saber o que cada um está pensando, E a onipotência, para ter o poder de atender alguma dessas orações. Porque se a gente coloca isso como atributos dela ou de qualquer santo, A gente está cometendo blasfêmia e heresia. Deus é único. É único. Mas pastor, e aí? Gente, leia a Bíblia. Sabe? Porque eu rezava a Ave Maria e o Pai Nosso toda noite, Durante anos, anos, anos. Ficou a lavagem cerebral o que fizeram com a gente. Muitos, por causa do sistema satânico do mundo. E muitos, por falta de conhecimento, passou isso adiante. E eu, quando eu comecei a não rezar mais a Ave Maria, Eu tinha um sentimento como se eu estivesse traindo Maria. Foi tão difícil parar isso, gente. Eu precisei pedir auxílio do Espírito Santo. Diz Jesus, me mostra o caminho. Me mostra, Senhor. Me mostra. Eu fui lendo e Ele foi me enchendo do Espírito Santo. Eu fui entendendo que Ele morreu na cruz E pagou o preço por nós, que não há outro intercessor. Ele diz, eu sou o caminho. Não um dos caminhos. Eu sou o caminho. Eu sou a verdade. Eu sou a vida. O único caminho. A única verdade. A única vida. E ninguém vai ao Pai, se não por mim. Ninguém vai ao Pai, se não por Jesus. O mundo pegou uma figura de mãe Para poder colocar essa figura materna Que a gente sempre tem falta. E aí a gente fica, mãezinha. Mãezinha, não. Quem abençoa é Jesus Cristo. Maria veio à Terra. Abençoada. Maria, gente. É para a gente ler muito sobre Maria. E imitar a conduta de vida dela. Imagina uma mãe ver o filho pendurado em uma cruz. Imagina o sofrimento dela. Mas na hora, Jesus Cristo virou para João, o único discípulo que estava lá. E fez assim, João, essa agora é a tua mãe. Maria, esse agora é o teu filho. Por que Jesus fez isso? Porque, gente, ele considerava a família espiritual muito mais do que a família carnal. Porque a função do irmão mais velho era cuidar da mãe. Ele estava dizendo, João, agora você cuida da minha mãe, Terra. Isso aqui é lindo, isso aqui é forte, isso quebra paradigmas. Mas eu quero dizer mais uma vez, com todo o amor do meu coração. Se você não crer que a Bíblia é a palavra de Deus, essa palavra não é para você. Sabe, no livro de Apocalipse, João foi arrebatado ali, Espírito e Jesus Cristo. Ele estava ditando todo o livro de Apocalipse, que em inglês é Revelações. Revelações de Jesus Cristo a João. E em um determinado momento, João, quando ele viu o anjo, ele se ajoelhou e prestou homenagem ao anjo. E o anjo imediatamente o repreendeu e disse, não faça isso, eu sou um compatriota como vocês. Gente, ninguém mais é merecedor de adoração, só Jesus Cristo. Ninguém mais. É Pai, Filho e Espírito Santo. Veja o que fala Mateus capítulo 13. Eu vou ler aqui só o versículo 55 e 56 para provar o ponto de que Jesus teve outros irmãos. E numa outra passagem, em Lucas 8, 19, vai dizer, A mãe e os irmãos de Jesus foram vê-lo, mas não conseguiam aproximar-se dele por causa da multidão. Inclusive, Tiago e Judas, que eram um dos irmãos de Jesus, escreveram as cartas de Tiago e as cartas de Judas, que vêm depois das cartas de Paulo. Então, gente, com todo o amor, com todo o carinho, eu poderia ficar aqui horas falando várias passagens bíblicas, mas não é o objetivo. O objetivo é que a gente não preste adoração a ninguém mais, senão o nosso Senhor Jesus Cristo. Não estou colocando nem difamando ninguém mais. Só estou dizendo, não coloque a sua salvação na mão de homens. Não coloque líderes religiosos dizendo, você faça isso, faça aquilo, adore isso, reze o santo não sei o quê, faça aquilo lá. Não faça, leia a Bíblia e verifique se tudo o que está sendo pedido por se fazer, você tem feito. Deus tem levantado padres que têm pregado exatamente a mesma coisa do que eu estou falando aqui. E que esses padres recebam muito mais unção. E que venha um avivamento muito grande em você, meu irmão católico. E também nos evangélicos. Porque aqui hoje eu falei de Maria, mas tem tanta idolatria no meu evangélico. É de olho e ungido, de pastores, de grupo de louvor, de superstições, de várias coisas. E eu não vim atacar ninguém. Eu só vim dizer, conheça a verdade. Porque um dia eu peguei a Bíblia e pedi assim, e faça isso. Eu desafio você a fazer isso hoje. E você verá que sua vida mudará. Peguei a Bíblia e disse, Espírito Santo, revela-me o que está escrito. Deus disse, aquele que pediu Espírito Santo e sabedoria, Deus não negará. E aí, gente, quando eu li, eu conheci a verdade. E a verdade me libertou. Conhecereis a verdade. E a verdade vos libertará. Fique com essa palavra no seu coração. Incomode-se e vá buscar a verdade. Porque Jesus Cristo está de braços abertos para te receber. Que te dá mais sabedoria. Amém? Quero que você compartilhe essa palavra com mais pessoas, com mais irmãos. Com aquele católico amigo. Com aquele católico irmão. Com aquela pessoa que você quer mudar. E ore por ela. Não ataque. Porque não vale a pena. Essa palavra é apenas para você. Que crê na Bíblia como palavra de Deus. Clica aí no link. Faz nossos cursos. E fique mais rico e sábio da palavra de Deus. Um beijo no coração de todos. Vejo vocês na próxima palavra, se Deus quiser. Shalom. Tchau. 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 Tchau.